Eu não sou da Palestina, mas aqui estou. Meus olhos contam mil histórias sobre essa terra. Uma terra de esperança, uma terra de coragem. Uma terra onde uma criança tem mais bravura que um milhão de homens. Eu não sou da Palestina, e o mundo está cego. Eles não abrem os olhos, nem sequer se errem. Será que ouvem o choro das crianças, ou as bombas que chovem no céu? Eu sei que ouvem, mas tudo o que eles fazem é justificar seus crimes. Eu não sou da Palestina, mas eu sangro por sua causa. Porque a ferida de todo palestino é minha. Eu não sou da Palestina, mas eu entendo que tudo o que vai, também volta. E que um dia o sol vai brilhar, e minhas mãos vão tocar o solo de uma terra livre chamada Palestina. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto